Ó, vamos falar de cinema, o FAN, Festival Internacional de Cinema, Florianópolis Audiovisual Mercosul, segue até quarta-feira com uma superprogramação. O destaque de hoje, segunda, é o lançamento, é um lançamento argentino. O filme vai ser exibido pela primeira vez aqui em Floripa. O Marcos Espíndola tem mais detalhes. E por permitir-nos trabalhar nossa terra com eles. O filme argentino Porto Bien, para o seu bem, em português, é um drama dirigido por Axel Monçu e traz a história de Zulma, uma adolescente forçada a se casar contra a sua vontade em uma sociedade rural. A sessão começa às oito e meia da noite, no cinema do Beramar Shopping. A classificação do filme é para maiores de 18 anos. E a programação completa você encontra no site fãdetodos.com.br. O que é que está? Quítame, ve? Mi guaina. Tengan cuidado porque depois te publici e falam demais. Uou! Uou!